Mais uma trágica notícia vindo do mundo evangélico Uma notícia que nenhuma filha ou filho gostariam de receber Triste notícia na família da cantora Cassiane, uma das maiores vozes da música evangélica Veja o que aconteceu a partir de agora Meninas, olá meninos, tudo bem com vocês? Eu sou o Ronaldo, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Se essa é a sua primeira vez aqui, se inscreva no canal, aperte o sininho para as notificações E não esqueça de deixar o seu comentário que é o mais importante, o Ronaldo sempre responde Dá coraçãozinho para todo mundo também, meninas e meninos Gente, vou aproveitar, vou deixar até o link do meu Instagram de baixo E também o link dos meus outros dois canais Ronaldo ou Fofoqueiro e Ronaldo Conta Primeiro News Vídeos novos lá também nos outros canais, muitos inscritos Enfim, os canais do Ronaldo estão bombando realmente graças a vocês, né? Estão sempre aqui apoiando o Ronaldo E você que está vendo esse vídeo agora, ainda não inscrito, se inscreva aí Ajude o Ronaldo a chegar aos 400 mil inscritos Conto com vocês sempre, meninas e meninos também Compartilhando os vídeos nos grupos de WhatsApp Gente, é uma notícia muito triste, mas infelizmente alguém tinha que falar Olha isso Bem, meninas e meninos, realmente nessa semana começou trágica, né gente? Uma notícia ruim atrás da outra Eu realmente fico assim, sabe? Em estado de choque às vezes Quando eu começo a pesquisar para saber as novidades Para trazer para vocês E vejo tanta dor, tanta gente sofrendo, né gente? Principalmente nesses momentos tão difíceis Que o povo brasileiro tem enfrentado, né? 210 mil mortos com corona Agora começaram a vacinação, mas nós sabemos que até que essa vacina chegue A população geral, né? O público geral, né? Ou seja, a grande parte da população brasileira vai demorar meses e meses, né? Agora o que eles vão vacinar são os trabalhadores da saúde As pessoas que moram em asilos Pessoas maiores de 80 anos E gradativamente eles vão diminuindo a idade E também, né? As pessoas que têm problemas de saúde Essa coisa toda Então, é muito importante Que a gente fique feliz, claro Com a vacina Graças a Deus, né? Que a Anvisa teve compaixão do povo brasileiro E aprovou as vacinas, né gente? Apesar de muitos governantes não quererem realmente Que essa vacina seja distribuída entre a população Eu não sei Nunca vi um governo, governador, prefeito ou o que seja Que quer a morte do seu povo, né gente? Porque a partir do momento que você nega a vacina E não incentiva a população a se vacinar É a mesma coisa de você estar desejando a morte daquelas pessoas É algo muito triste realmente O que tem acontecido no Brasil nos últimos dois anos E é só Deus realmente que vai ter Que ter misericórdia do seu povo, né gente? Porque entra governo, sai governo Nós sempre temos esperança, né? De que as coisas melhorem E infelizmente Não tem melhorado, só piorado realmente, né? É muito triste isso Mas eu tinha que trazer também essa notícia Sobre essa querida cantora Cassiane Cassiane que eu conheço, gente Há, sei lá, uns 30 anos já, né? Desde a minha adolescência Da minha juventude Eu ouvi as músicas da Cassiane E fiquei muito triste quando eu vi essa nota Que eu vou passar pra vocês agora Olha isso Pai de Cassiane morre aos 78 anos, gente Muito novo ainda, hein? Muito novo, 78 anos A artista não contou qual foi a causa da morte Mas pediu que seus seguidores orem pela sua família Eu vou até deixar a foto do pai da Cassiane aí Com ela, né? Olha aí, gente É a cara dela, né? Parece muito A cantora gospel A cantora gospel A cantora gospel Cassiane anunciou o falecimento De seu pai José dos Santos De 78 anos Através de suas redes sociais Nesse final de semana, né, gente? A artista não contou qual foi a grande causa da morte, né? Mas pediu que seus seguidores orem pela família Em especial pela sua mãe Que foi casada com o pai dela, né? Por 51 anos, né, gente? É uma metade de um século, né? Deus resolveu levar meu paizinho Seu Del Para junto dele Orem por toda a nossa família Em especial minha mãezinha Que foi sua companheira por 51 anos Escreveu Cassiane em uma de suas redes sociais Em dezembro do ano passado A artista fez uma homenagem No aniversário do pai Através do seu Instagram Ela agradeceu pelo exemplo de pai que teve Parabéns pro meu pai Irmão Del Fez 71 anos De puro amor Homem honrado Homem de Deus Pai, amigo, exemplo Minha oração é que Deus te abençoe, meu pai Sou grato a Deus pela sua existência Por me ensinar tanto Por me amar incondicionalmente Por me mostrar o amor de Deus Por ser tão querido É pra comemorar de pé mais essa bênção Seu Del faz 78 anos Te amo, meu paizinho lindo Escreveu Cassiane Os detalhes do sepultamento Não foram revelados Mas como aconteceu já há alguns dias O sepultamento já foi feito E no momento desse O que a gente tem que fazer? É continuar pedindo a Deus Que menos dor pro seu povo Porque nós, povo de Deus Nós não merecemos sofrer tanto Com tanta injustiça que nós vemos por aí Com tanta falta de amor Às vezes até entre o povo de Deus Porque é o que nós temos visto aí As pessoas do mundo Os mundanos Ajudando o próximo E aqueles que são servos de Deus Que pelo menos dizem Da boca pra fora Pedem a morte dos seus irmãos Gente, que triste realmente Que Deus abençoe aí Nossa querida Cassiane E a sua família E que eles sejam confortados Porque eu sei que não é fácil perder Uma pessoa tão importante em nossas vidas Como é um pai, uma mãe, um filho, um avô, uma avó Né, gente? E agora pra quebrar um pouco o clima Eu vou deixar pra vocês a minha música nova Eu tô divulgando aqui no canal Porque em breve vou estar lançando o clipe também Até daqui a pouquinho Você sabe que eu tentei Por muitos anos do seu lado eu aí fiquei Mas eu dou na vida até o fim Mesmo que seu filho não tenha escolhido I miss you I love you I need you in my life I cry for you Every day I wish you here by my side Não tem sido fácil viver longe de você Passos de razão aqui tentando sobreviver Te amo E sempre te amarei Amor, amor Meu amor Meu amor I miss you I love you I need you in my life I cry for you Every day I wish you here by my side Você sabe que eu tentei Por muitos anos do seu lado eu aí fiquei Mas eu dou na vida até o fim Mesmo que seu filho não tenha escolhido I miss you I love you I need you in my life I cry for you Every day I wish you here by my side As horas pra voar Precisamos conversar Você sabe que eu falo comigo Me disse que pra trás eu não pude olhar Mas como não olhar você não está aqui comigo Oh 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 i miss you I miss you I love you I miss you I love you I need you in my life I listening to you I love you Every day I wish you here by my side A noite Tchau, tchau.